Pedindo então que, tentando acalmar o Zane. Perigoso neste contra-ataque, pode ser o gol da Borinhosa, e é gol da Borinhosa! É gol da Borinhosa, marca Pimpolho, dá vantagem à equipa treinada por Alex Pinto, surpresa em gol do mar, vantagem da equipa da Borinhosa. Rápida jogada de contra-ataque, menino para Russo, e depois Pimpolho. Estavam 14 minutos para acabar a primeira parte, que a Borinhosa equilibrou. Olha mais um gol da Borinhosa, gol da Borinhosa, marca Mateus, surpreendente este remate, também apanhados de surpresa, os jogadores do Benfica, 2-0, a menos de 4. Sempre surpreendendo o Benfica, o Campos é gol do Benfica, marca o Campos. Grande resposta, grande resposta, o jogo está vivo, muito vivo este jogo, 2-0, 1 igual, 2-1 agora. E aquela bola oposta foi festejada pelo Benfica. Benfica, gol do Benfica! É gol do Benfica, marca o Fernandinho, gol do empate ameaçou há pouco, e agora faz mesmo o 2 igual no multiusos de Gondomar. Grande trabalho do Rio de Campos na ala, soltar para o Fernandinho, finalização, e tudo aquilo que eu... O jogo estava muito equilibrado, agora o Benfica... Agora o Benfica desequilibrou completamente o jogo com este empate. Equilibrado no ponto de gol. O Campos, gol do Benfica! Marca Fernandinho, e o Benfica dá a volta, mais uma vez, com a dupla. É o Campos e Fernandinho. É o 18 do Benfica que faz o 3-2 para a equipa de Joel Rocha. Muito bem na emenda. E como eu estava a dizer, o jogo que estava equilibrado pela condicionante, melhor estar a ganhar por dois. Muita pressão do Benfica agora no 54. Atenção, não há ninguém na Belize, o empate. É gol do Benfica! É gol do Benfica! Fernandinho faz 4-2 para o Benfica. Mais um golo de Fernandinho. É o terceiro no jogo de hoje. Ganhou a vantagem e ganharam o jogo. E o Benfica está na meia-final da Taça do Portugal. Vai enfrentar o... E o Benfica está na meia-final da Taça do Brasil. Obrigado.